Como preparar comida boa para milhares de pessoas. O governo do Paraná, em parceria com o SEASA, tem a receita. Programa Banco de Alimentos Comida Boa. O preparo começa bem cedinho nas unidades do SEASA. Os alimentos nutritivos não comercializados e que seriam descartados são selecionados pelos comerciantes e levados até a estação Ecoponto. É uma satisfação gigantesca. Gigantesca a palavra serve pelo tanto de famílias que são beneficiadas. Aqui, a ação vai além da curadoria de alimentos. Monitorados do sistema penal em remissão de pena, tem a oportunidade de resocialização através de um trabalho digno. O que está bom para o consumo, eles separam para a cozinha. O que não está em boa condição vai para ONGs que cuidam de animais silvestres. Estava precisando de emprego, me esforcei, me dediquei. Hoje estou registrado na SEASA e foi um novo começo para mim. Está mudando a vida de muita gente, não só a nossa, como a das famílias que recebem também os alimentos. Na cozinha, os alimentos são lavados e separados. De um lado, os in natura. E do outro, os que serão processados, embalados a vácuo e congelados. Para mim é maravilhoso. É uma vida nova para mim, né? Ver que eu estou podendo ajudar o meu próximo, sabe? E por fim, a melhor parte. O programa Comida Boa está pronto para servir centenas de instituições sem fins lucrativos de todo o Paraná. Uma vez por semana, as doações são distribuídas no SEASA ou levadas até a instituição. Os alimentos que a gente recebe do programa Comida Boa são de excelente qualidade. Vem tudo higienizado, bonitinho, embalado. É perfeito. Todo mês, 120 mil paranaenses são beneficiados com refeições nutritivas que alimentam o dia e o futuro de quem mais precisa. Comida boa deixa a vida boa, sem dúvida. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.